Vamos de uma ótima notícia sobre antecipação, o adiantamento do 13º salário, nós vamos trazer aqui 6 grupos já vão ter direito a essa antecipação do INSS e tomara que seja você, isso já fica claro que não é para todo mundo, não são todos os beneficiários do INSS que vão poder receber e eu vou explicar aqui quem exatamente pode receber esse dinheiro, nós vamos falar aqui dessa mudança também porque mudou os valores agora e também essa questão de datas vai vir antes do que você imaginava o dinheiro do 13º salário para o seu bolso, então fica calmo aí, respira, respira, me acompanha até o final porque tomara que não seja você que fica de fora desse pagamento do 13º com essas últimas alterações, eu vou explicar todos os detalhes aqui, é um passo a passo para você que queria saber tudo sobre o 13º salário adiantado, o 13º salário do INSS, o 13º salário dos aposentados, tudo vai ficar muito claro para você, muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui nesse canal, na João Financeira TV, você recebe todas as últimas informações, se você for beneficiário da Previdência Social do INSS, aqui nessa família você tem todas as últimas informações informações para você não perder mais dinheiro por falta de informação, então não perde mais também, junte-se a nós aqui nessa família da João Financeira TV, a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil que gostam de receber aí as informações sempre em dia, sempre em dia, sempre em pesquinhas, assim como eu estou trazendo essa aqui para você que me pediu aqui nos comentários sobre essa antecipação do INSS do 13º salário, eu vou colocar aqui o que é que aconteceu com o 13º salário, você vai acompanhar junto comigo, inclusive vou botar uma notícia aqui na tela para você acompanhar, todo mundo estava perguntando, então vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre o 13º salário, essa alteração no calendário aqui e todas as mudanças que aconteceram no 13º salário para o aposentado, para o pensionista e os grupos aí que vão ter direito e eu, claro, já vou falar quem fica de fora aqui. A primeira coisa que vocês tem que saber que estão acompanhando aqui é na mudança de valores, você sabe que o salário mudou aí de 1302, que todo mundo pensou que ia ficar esse salário, inclusive eu falei que tinha orçamento para isso, que iria mudar e o que é que aconteceu, acabou mudando mais uma vez aí, muito obrigado, acertei em falar para você que o salário ia subir e ele foi para 1320. Isso já significa dizer que subindo o salário, sobe o que? Sobe o 13º salário junto para você, já pode ficar feliz aí se você vai receber, porque 1320 vezes 2 aí dá 2.640 reais para quem não fizer essa antecipação que eu vou falar já na sequência isso aqui e será que vale a pena já pegar adiantado? Você pode pegar quais são os bancos que estão fazendo, eu vou falar sobre isso também, mas nós precisamos saber essa data oficial do governo e essa mudança que aconteceu agora, qual é a data que você vai receber aí e quem é que fica de fora desse pagamento? A primeira coisa, vamos começar a entender sobre o 13º salário que muitas pessoas falam sobre o abono natalino, é a mesma coisa que o 13º salário, por que ficou conhecido como abono natalino? Porque costumeiramente nos primeiros anos aí do INSS era pago lá no final do ano, próximo do Natal, por isso que era chamado de abono natalino, um salário extra para as pessoas que têm esse direito que eu vou explicar agora, quem pode receber e quem fica de fora. Em 2020, quando chegou a pandemia, nós começamos um movimento aqui no canal, eu quero dar os parabéns para você que já me acompanha desde 2020, você coloca aqui no comentário, eu já acompanho desde 2020 nosso canal, só para mim saber se você já estava naquele movimento, meus parabéns, porque essa história, essa verdadeira novela de antecipação do 13º começou aqui também, no nosso canal. Nós cobramos, inclusive eu fui até Brasília lá, eu lembro como se fosse hoje, pegando o carro aqui, fazendo mais de 300 quilômetros para chegar só na capital Porto Alegre, onde eu cheguei no aeroporto, peguei o avião até Brasília, cheguei lá em Brasília, na frente do prédio do INSS, para conversar com o presidente do INSS e explicar que nessa pandemia não dava para esperar até o final de ano. As pessoas tinham perdido seus empregos e todo mundo queria dinheiro, só que não tinha mais margem no consignado, não tinha mais para onde correr. Se já tinha orçamento, assim como tinha do salário, eu sabia que era possível essa antecipação. E aí a gente fez aquela cobrança linda, gente. Aquele dia lá no prédio do INSS não foi recebido, então não deixaram nem eu entrar. E o que eu fiz então? Eu podia pegar minhas coisas, recolher aí a equipe que estava junto comigo, quero agradecer aí o Lucas também que estava junto comigo. Nós podíamos guardar simplesmente na nossa sacolinha, nosso microfone, a nossa câmera e partir embora para o Rio Grande do Sul. Só que eu disse, nós não podemos desistir tão fácil assim. E nós fizemos um protesto na frente do prédio do INSS, você tem noção, gente? O guarda estava me olhando com os olhos desse tamanho, assim, parecia uma coruja, me olhando gravando o vídeo na frente do INSS. E nós fizemos aquele vídeo, gente, e pedimos para as pessoas compartilharem. Gente, foi incrível, foi lindo, foi maravilhoso a quantidade de pessoas que compartilharam, porque ansiavam, pediam muito sobre essa antecipação. Chegou aonde? Chegou no governo, chegou no Jair Messias Bolsonaro que disse, não, então vamos dar um jeito. Tem dinheiro, tem orçamento para isso, vamos antecipar. Em 2020, depois desse movimento, o governo resolveu pagar antes. Em vez de pagar a final de ano, ele pagou 50% em abril, 50% em maio. Então foi uma grande vitória. É claro que não é um benefício real. Não dá para deixar enganar, não dá para deixar enganar você. Eu já vou falar agora de 2023, essas datas, os valores, exatamente as pessoas que vão receber. Não dá para se deixar enganar como se isso é um benefício. Isso já está lá, o dinheiro é seu de direito, é só feito uma antecipação. Para você aí, você concorda com essa antecipação? Eu vou falar nova data agora, mas eu quero ver a sua opinião, porque a sua opinião é o que vale. Você concorda com a antecipação do 13º salário já no mês que vem agora? Agora, coloca aqui, eu sou a favor, eu sou contra, eu vou trazer essa surpresa aqui para você. Eu quero saber a sua opinião, você é a favor ou contra, mas não coloca só a favor ou contra, bota por que você é a favor, por que você é contra. Eu quero entender melhor por que você é a favor, se chega a final de ano, você não vai ter dinheiro, se você é contra por causa disso. E olha só, não foi só 2020 que aconteceu isso e já duvidavam muito. Eu lembro como se fosse hoje, que as pessoas vinham no comentário e diziam assim, João, é pura mentira, isso não vai acontecer, você vem aqui só para fazer vídeo, isso não vai acontecer. Só que depois que saiu, gente, era incrível, porque eu procurava até embaixo do sofá e eu fazia as lives e disse, dá uma olhada se aquele fulano que disse que não teria como acontecer não está embaixo do seu sofá, se eles não estão escondidos. Porque quanto mais duvida, mais eu gosto. Mais eu gosto mesmo, porque aqui nós somos taura do interior do Rio Grande do Sul. E para quem não sabe o que é taura, é aquele que não desiste nunca, que faz acontecer, que entra até na toca do tatu, se precisar, para poder ajudar as pessoas. Eu fui criado assim, por isso que eu criei esse canal. Então, se você quer ir em um canal que não é comum, gente, esse canal não é simplesmente um canal. Aqui a gente faz a cobra fumar, a gente faz as coisas acontecerem, cobrando, exercendo simplesmente os nossos direitos, é isso que a gente faz aqui. E em 2021, o que aconteceu, gente? A novela quase que se repetiu. Porque simplesmente, em vez de pagar nos meses de abril e maio, pagou em maio e junho. Então, mudou um mês para frente, mas nós vencemos mais uma vez, nós cobramos. E em 2022, veio mais uma novidade. Em 2022, a gente conseguiu antecipar abril e maio. Quem estava acompanhando sabe que o Paulo Guedes, lá em janeiro, já começava a falar, nós vamos ajudar os aposentados e pensionistas, mas não vêm com essa conversinha. Essa ajuda aí é muito simples, é uma canetada. E é o que eu vou falar agora sobre o Lula, sobre essa mudança do 13º salário, exatamente os grupos e a data agora com a alteração que todo mundo estava pedindo aí, todo mundo estava esperando porque estava ficando sem dinheiro. É o seu caso aí? Coloca no comentário. Vamos mostrar essa reportagem aqui. E eu quero mandar um abraço agora para as pessoas que estão comentando aqui, que já apertaram o botão no like, que estão nessa luta junto comigo. Quem está na luta aqui, quem está junto de coração, aperta o like. Eu quero conhecer você. Eu vou mostrar as novas datas, os valores agora que eu falei que já tem alteração. Se prepara, porque eu vou colocar na tela aqui a questão da antecipação do 13º salário para aposentados e quem vai ter direito. Olha só. Antecipação, atenção, 13º salário dos aposentados, já tem liberação. Veja o calendário de pagamentos e confira quem pode receber. Isso aqui graças a um decreto do Jair Messias Bolsonaro, o decreto 10.410. Ele editou uma medida provisória para adiantar todos os anos, que agora vai ter alteração. E olha só. O calendário já está sendo disponibilizado e, como eu falei, são seis grupos que vão ter direito. Infelizmente, aqui eu vou falar já um grupo que vai ficar de fora e isso a gente vai ter que lutar muito para que esse grupo também tenha esse direito. Olha aqui quem é que recebe agora. os aposentados, os pensionistas, os beneficiários do auxílio doença, os beneficiários do auxílio acidente, os beneficiários do auxílio reclusão e também os beneficiários do auxílio maternidade. Então, são esses os seis grupos que terão direito e quem é que fica de fora. Infelizmente, por enquanto, está ficando de fora o BPC-LUAS. E para quem não sabe o que é o BPC-LUAS, é o benefício e prestação continuada. São idosos, pessoas acima de 65 anos e portadores de necessidades. Então, é muito importante que a gente ilude também para o BPC-LUAS também ter esse direito. Coloca aqui se você é a favor de pagar para o BPC-LUAS também o 13º salário. Eu acho muito injusto, que também é um beneficiário do INSS e também precisa muito. Inclusive, eles gastam muito em remédio, assim como você. Mas e agora, João? Aqui nós já sabemos que são seis grupos que vão receber. Como que fica essa questão de datas aí, gente? Então, eu vou mostrar as datas aqui e essa alteração de valores. Eu queria muito, gente, que você que está aí entendesse a importância de você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Pensa quantas pessoas estão perguntando sobre isso. Você colocar no seu grupo do WhatsApp da família, no seu Facebook, compartilhar aí no YouTube, quem puder, gente. Isso aqui ajuda muito as outras pessoas, tá? Olha só. Agora, com essa alteração, o governo federal aí quer injetar dinheiro na economia. É isso mesmo. O governo federal já está entendendo que as pessoas já não têm mais margem no consignado. E é o seu caso. Quem é que está sem margem aí? Escreve no comentário aí. Estou sem margem. Vamos fazer se ele está acertando, se ele está entendendo o que está acontecendo com os aposentados. Porque, olha só, vários segurados do órgão, especialmente os aposentados e pensionistas, ainda estavam nessa esperança aí que o benefício seja pago de forma antecipada em 2023. Como foi feito nos últimos três anos. Entretanto, essa antecipação, de maneira geral, foi a forma encontrada pelo governo federal, como eu falei, para injetar dinheiro na economia sem afetar o teto público de gastos. Você sabe aí que quando mexe com os custos, mexe com o teto de gastos. Mas para isso, porque já estava no orçamento, já tem esse dinheiro lá. Então, não muda nada. O Lula agora vai editar uma medida provisória. Já dá para se esperar aí agora essa mudança de dados. Porque, por enquanto, no decreto do Bolsonaro, fica assim. Eu vou falar dessa mudança aí, gente. Por enquanto, com o decreto que o Bolsonaro colocou, só receberia lá em 25 de agosto quem recebe um salário mínimo a primeira parcela do 13º salário. Agora, para quem recebe do final 6, que recebe um salário mínimo, receberia só em setembro a primeira parcela do 13º salário também. E agora, no caso, para quem recebe mais do que um salário mínimo, no caso, se ficar esse decreto do Bolsonaro, seria só em novembro a primeira parcela. Então, o que dá para se esperar? O governo já entendeu que as pessoas estão querendo essa antecipação, por isso que é importante você colocar no comentário. Ele pode editar uma nova medida provisória agora, já pode se esperar também para daqui a um, dois meses começar as movimentações, só que por que você precisa prestar atenção no que eu vou falar agora? Nos outros anos, eu já falei, os bancos vão começar a oferecer essa antecipação agora e agora você tem que grudar nesse vídeo aqui e me ajudar a avisar as pessoas. O governo, quando ele começa a sinalizar, é porque ele vai fazer antecipação. Isso aí já é nítido o que ele vai fazer agora para os próximos meses pelo que está se falando os corredores lá do Congresso Nacional. Quando os bancos souberem disso, eles vão começar a oferecer antecipação do 13º salário para você. E, gente, os outros dois anos eu quero perguntar para você, quem já é testemunha que eu avisei que isso ia acontecer? Coloca aqui no comentário quem é testemunha, escreve assim, eu sou testemunha. O banco vai começar a tirar dinheiro no colo dos aposentados, só que, em vez de você receber 1.320 de 13º salário, se você fizer uma antecipação agora, o banco vai dar uma facada em você como se fala no Rio Grande do Sul, vai cobrar um juro lá em cima. E aí sobra só a metade, que nem aquela escolinha do professor Raimundo que ele dizia assim, e o salário, se você fizer agora uma antecipação do 13º, o seu salário vai ficar desse tamanho. Então, vamos esperar aqui que logo eu vou ter mais novidades, eu vou voltar aqui para trazer mais informações e novas datas que em breve vai mudar. Fica ligado, se inscreve aqui porque eu vou ajudar você aí nessa antecipação mais uma vez, e assim que sair novas datas, eu trago aqui para avisar a todos, tá bom? Deus abençoe você e a sua família, se você gostou do vídeo que eu estou dando essas dicas aí, aperta o like e me ajuda. Vamos compartilhar para as pessoas ajudarem a trazer boas informações.